Vou tentar mandar um cutback, uma batida ou alguma outra, vamos ver se vai vir Oh, Madrola Primeira vez na minha vida que eu vejo isso aqui, olha só Surfista de guarda-sol, rapaz, de guarda-chuva Tem, tem, tem não? Tem, tem, hoje vai filmar algumas ondas grandes Falou, nunca filmou né Valeu, valeu Valeu, falou PC Essa é nova aí gente, tudo bem galera, beleza? Eu chegando na praia, mó aguaceira, chuva demais essa terra E um surfista de guarda-chuva, mole? Saiu da água, entrou no mato, pegou o guarda-chuva e foi embora Beleza Bom gente, vamos dar uma remada aí né? Aí ó, mexideira Mexideira, arrebentação lá na Ilha do Mel quase Ainda não tive coragem de tirar as quilhas aqui da prancha velha e colocar na prancha nova Passar parafio na prancha nova, ainda não rolou E ontem eu caí sem câmera e tinha umas ondas, gente Nem sabia, vim na louca, peguei a pranchinha e falei, ah, vou dar uma remada ali Na hora do almoço, igual hoje, agora é meio dia mais ou menos Tava essa chuva, esse tempo fechadaço, ninguém na água Hoje tem umas duas cabeças aqui Mas, pô, tinha umas ondas, gente Tinha umas ondas, mas eu tô muito prego Muito prego mesmo, tá louco Altas vaca, fui dar uma rasgada Errei o tempo na onda, caí de costela na água Ardido Dor na costela pra caramba Ah, mas tá bom né? De hoje eu resolvi trazer a câmera e dar uma remada Aí ó lá Porra meu Pela que eu já percebi, tem a opção de ficar aqui no corpo Pera aí Quebra uma onda que vem lá de trás Aí, aí, aí ó Aparece E a opção de passar arrebentação e ir lá pra fora Que é o que eu vou fazer, pelo menos por enquanto 500 mil 500 mil quilômetros de arrebentação Ução da... ... ... ... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, calma. Olha lá. Olha aí, ó. Tem mais onda. Olha lá o longboard tomando a cara. Que alegria. Vamos lá, vamos lá. Podia pegar essa aqui, né? Não, não. Caramba, gente. Tem um tamanho, hein? Que divertido. Tem um tamanho legal. Acho que vai estar bem massa. Achei que não ia estar grandão, mas tem. Tem um metrão aí, eu acho. Um... 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 Já gostei. Um... 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 Os pranchão estão se arregando, gente Porque a onda é em ponta Como sempre, meio gordacha, né Difícil de entrar E aí, aqui fora Se acalma aí o tempo Se acalma, tá roncando, gente E o longboard Pega ela lá de trás, ó Ai, na cara Opa, opa, opa Cadê o aparelho? Eu tenho aparelho Morreu Peraí, peraí Perdeu E aí, o que é isso? Quando entra esses ondão pra cá Fica cheia a onda do Como é na marola também, né Mas tá bom, pelo menos tem um tamanho É divertido dropar reto Igual aquela minha última Já vale a queda demais Mas mandei um floteurzinho ali Na primeira, né Gostei Tentar mandar um cutback Uma batida em alguma outra Vamos ver se vai vir Oh, mano fala Outro detalhe, né, gente? Gente, a arrebentação é muito longe, não dá pra ver areia daqui, né? Minha câmera vive com um botão. Esperar e tentar pegar uma bomba aqui atrás, vamos ver. Não, porra, meu! Putz, o carro malu e eu fiquei pra trás. Deve fazer uma craca, gente, uma craca, um buraco. Gosto, vem que me mata e tudo. Pô, que pena. Ah, cheio, aquele carro. Porra, moiei aqui. Moiei aqui uns 5 minutos e nada. Sério, tá bem demorado, gente. E eu tô reposicionando toda hora, porque... Agora há pouco eu tava lá com os longboard já. Tá louco? Se eu ficar lá daí que eu não pego nada, né? Aí vim mais pra baixo. Olha aí, ó. Tinha que tá mais pra lá. Uh... Bail! Ahhh! Acerta a junção e agora meia hora para voltar É o preço gente Vou voltar porque estou longe da reta da minha casa, pegar mais umas duas direita e vou sair bem para lá Vou voltar para a minha casa Aí galera, altas ondas, meio balançadão e meia essa turbulência toda, recado novo para vocês Mordi até a língua Será que está frio? Será que não Será? Não, não, não Ficou meio irregular agora Vai um ventinho xarope E o recado que eu tenho para vocês é que meu cupom no site da Solfins De novo está com 20% de desconto Caraca, aproveita muito gente Todo mundo aí com a nave zero em casa Ah, estou de olho aqui ó, olho na câmera, olho na onda E todo e qualquer equipamento de surf no site da Solfins 20% off Cuidado, estamos juntos Vou pegar a saideira já Que agora Mascou Olha lá, olha lá, olha lá o fechão Eeehoe 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 Acho que peguei, acho que peguei Se liga que está começando sua bagunça Eeehoe 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 Adeou Eeehoe Aaaaah Caramba no acredito, vinha até aqui e não conectei Aaaaaah Aaaaah Tô vendo galera Calma no posto aí Calma no posto aí Olha aí gente, mais restaqueado Tô cheia, maré cheiaça Chuva pra caramba Arrebentação 50 mil quilômetros Sinistro Mas vale a queda Exceto se você for muito iniciante Tive uma galerinha na água ali Todo mundo bem distante um do outro Parece que o negócio tá pegando fogo aí de novo E é isso, show, show, show Melhor coisa a fazer é dar uma remada Fazer um exercício, uma caminhada bom demais Faz tempo que eu não falo isso aqui Eu vou muitas vezes surfar Mais pelo exercício do que pelo surf Praticamente dito É irado meu, o esporte é animal Eu gosto muito Mas as vezes não tem nada Eu venho dar um mergulho, eu venho dar uma caminhada Só pra dar aquela refrescada e cansar a caveira Quando você não tá com a caveira cansada Você só fica pensando em fazer coisa bosta Entendeu? Agora Faz um surfzinho desse aí de uma horinha Igual eu fiz agora Vê se a noite você não vai tá pregado Louco pra dormir Certeza, certeza Ou sei lá Corre duas horas Você vai tá morto a noite e vai querer dormir Não vai pensar em fazer porcaria com a vida Tamo junto gente Valeu, obrigado por assistir O site da Solfins Eu já falei? Acho que eu já falei né No começo É 20% meu desconto agora Animal Animal demais Solfins Obrigado demais pela parceria Tamo junto Mais um ano aí 2021 Pau, pau, pau Agora em março Eu pretendo fazer os vídeos que eu acho Que vai dar uma acelerada no canal Vamos ver Conto com todo mundo aí Com os likes, com os comentários E com tudo mais Valeu, galera Vamos ver a vida A vida como ela é Depois que a gente morre Ali a tartaruguinha morre Tartaruguinha não Tartarugão Mesmo antes dela morrer Os urubus já tão comendo ela Meu irmão É assim que é a vida Esses dias uma gaivota Comendo o peixe ali O peixe se batendo E ela nem aí Aí ó Comendo a tartaruguinha Caraca, tartarugão gente Olha aí, olha Ele não quer largar a moça É danado Tá com fome na hora do almoço agora Eita lasqueira hein Vindo na cabeça da tartaruga É isso aí Foi mal atrapalhar Ó o almoço aí Urublu Tamo junto Aí o tanto Só rodeando a tartaruga Olha o tanto que veio Eita nóis Eita nóis Tá com fome na cabeça da tartaruga Eita nóis Eita nóis